Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Chá e está começando mais um vídeo no meu canal. Gente, o vídeo de hoje é aquele vídeozinho que eu estava devendo para vocês, porque eu sei que vocês amam me ver na minha versão dona de casa. Hoje eu vim fazer aquela organização que vocês amam, vídeos de limpeza, de organização. E hoje eu escolhi o armário para colocar tudo no lugar, porque eu falhei que antes de eu fazer as compras, eu tinha que limpar a geladeira. Eu já limpei, já mostrei para vocês e ficou faltando o armário. Estava bem nojento, bem complicado, muitas coisas estragando. Estava igual a geladeira, gente. Eu ainda estou nessa fase de adaptação de dona de casa, tem muita coisa que eu aprender ainda, gente. Cada vez é uma novidade e aí eu estou sempre em fase de aprendizado, né? É uma eterna vida. Então é isso, galera. Agora vou me desfazer, né? Essa daqui é a minha versão que não é dona de casa, é a minha versão blogueira. E tem a versão dona de casa que é a que vocês irão ver a seguir. Então vamos para o vídeo, vem! Bom, gente, vamos lá. Esse é o meu armário, o bicho está imundo, só que eu não tenho escada para subir ali. Então ali em cima não vai ser minha missão, tá? Minha missão vai ser aqui, ó, nessas coisas aqui, ó. Só Jesus na cara. Oh, meu Deus, quero nem ver. Minha missão vai ser isso aqui. Olha isso aqui, gente. Ai, meu pai amado. Como eu vou conseguir limpar isso aqui? Não faço a menor ideia, mas eu vou. Micro-ondas. Vou nem mostrar. Ai, gente, olha aqui. Nojo. Tudo sujo, olha, tá vendo? Tá uma imundice só. Esse aqui até que tá arrumado. Não tá tão bagunçado, não. Esperava pior. Esse aqui tá só Jesus na causa. Esse aqui eu nunca mexo porque sempre tá arrumado, porque eu nunca uso nada daqui. Agora, aqui embaixo, minha filha. Aí, ó. Se liga que o bagulho é doido. Vocês estão vendo, gente? Pois é, minha vida de jovem dona de casa, meu amor, é complicado. Esse aqui, ó. Isso aqui é o meu problema. Mas vambora. Vamos começar por esse cantinho aqui, né? Meus recebidos. Aqui. Aí depois vocês falam assim, Tais vídeos de compras comprando o mundo todo. Um monte de coisa. Gente, esse arroz, esse feijão aqui é das compras do mês passado. Aqui o outro também, ó. Quase estragando também. Os dois abertos, né? Todo mundo rico nessa casa. É verdade. Coloquei os dois restos de arroz nesses potes, assim. E vou tentar fazer essa semana. E vou congelar na geladeira pra não estragar. Feijão marronzinho, eu limpei e coloquei aqui. Gente, segunda parte. É múlti a sujeira. É múlti o tudo aqui, ó. Meus potes de remédio. Que nem era pra estar aqui, mas como eu fico... Às vezes tem vitamina, tem um monte de coisa aqui. Aí eu vou e deixo aqui, mas eu vou tirar. Quando eu faço compras, eu tiro, né? Porque eu sou obrigada. Óleo velho. Que não vou jogar fora, porque falaram que o óleo tá caro. Mas esse meu óleo aqui, ele já tá fazendo aniversário. Inclusive, eu vou cantar um parabéns pra ele. Parabéns pra... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A todos vocês e até o próximo vídeo Tchau